Uuuuh! Que gol, amor! Vamos embora! Só mais um agora. O cara sustentando aí. Desculpa! Fresca, tá fresquinha! Aquele beijo que tu me deste Fez do meu coração alegria Cabra chacabrita, cabra da peste Aí eu me acabo em poesia Nação Nordeste, capital fulia Nação Nordeste, capital fulia Eu sou da terra, maravilha O olho só brilha em cada ser O amor só quer uma chuvinha Pra nascer Nordeste eu sou Mesmo na dor Não esqueço de rir Sou o nordeste, sou mais aqui Simpatizar é resistir Sou o nordeste, sou mais aqui Simpatizar é resistir Aquele beijo que tu me deste Fez do meu coração alegria Cabra chacabrita, cabra da peste Aí eu me acabo em poesia Nação Nordeste, capital fulia Nação Nordeste, capital fulia Nação Nordeste, capital fulia O amor só quer uma chuvinha O amor só quer uma chuvinha Pra nascer Nordeste Nordeste eu sou Mesmo na dor Não esqueço de rir Sou do nordeste, sou mais aqui Simpatizar é resistir Sou do nordeste, sou mais aqui Simpatizar é resistir O amor só quer uma chuvinha Não esqueço de rir Sou do nordeste, sou mais aqui Sou do nordeste, sou mais aqui Simpatizar é resistir Sou do nordeste, sou mais aqui Simpatizar é resistir Simpatia, tu faz Resistência, Nordeste É um frebo agalopado Galoca, frebo aiado Eita Ai papai Sou do Nordeste É um frebo agalopado